Bom dia, como é que você está, tranquilo? Estamos começando nossa quarta-feira aqui tomando aquele cafezinho, rapaz, cafezinho lá de Araguari. Por falar nisso, as pessoas perguntam sempre assim, você gosta do frio? Eu gosto, gosto muito do frio. O que não quer dizer que eu goste de sentir frio, é diferente. É com esse espírito, é com essa ideia, com essa alegria, com essa motivação de estarmos juntos para mais um dia de batalha, para mais um dia de luta e de enfrentamento que nós começamos o nosso Na Hora do Café. E assim, logo de cara, neste dia 10 de junho, me advenha uma pergunta que eu quero compartilhar com você. Na sua opinião, é só a ignorância que move o ódio da mídia? Eu tenho pensado muito nisso, porque, e eu fiz até algumas anotações, porque é bom a gente anotar, tem muito de má fé nessa ignorância. Tem má formação, tem analfabetismo funcional, incapacidade de aceitar o divergente, me parece, em grande parte, que os jornalistas não leem o que publicam, e quando leem, não entendem. estão muito mais como torcedores fanáticos, para os quais o juiz, o pênalti mal marcado, a nosso favor, vale. O gol em impedimento, se for a nosso favor, vale. Essa é uma questão que me chateia, dentro do jornalismo atual, porque a gente observa uma exacerbada militância, em lugar de nós pensarmos em um processo de informação mesmo. Por que eu falo isso? Observem claramente. Como a imprensa parece ser biruta de aeroporto. Fica ali, de um lado para o outro. A imprensa sabe perfeitamente que o STF determinou que o governo federal transferisse para estados e municípios a responsabilidade da gestão de todos os mecanismos de enfrentamento da pandemia. Como deu errado, o STF está caladinho, tranquilo, no canto dele, como o senhor de tudo, os estados e municípios que anunciam nos veículos estão empurrando a responsabilidade do governo federal. Encheram os bolsos de dinheiro, contratos superfaturados, utilizaram o fato de não precisar de licitação, enfim, uma farra de norte a sul e a responsabilidade dos mortos não é deles. A responsabilidade é do governo federal. Ora, quem instituiu as políticas de enfrentamento em cada estado não foi o governo federal. Quem fez esse mapeamento na avaliação do próprio STF foi a autoridade de cada unidade da federação e dos municípios. Porque, segundo o entendimento da nossa corte constitucional, são estes entes, por estarem mais próximos ao cidadão, que têm maiores condições ou melhores condições de avaliar o impacto de uma medida ou outra. E o que a imprensa faz? E aí sim eu questiono o papel da imprensa. A imprensa simplesmente omite esses fatos que ela já divulgou, mas omite no presente. Por quê? Porque agora é hora de, levando em conta o fracasso e o equívoco das políticas adotadas nos estados e nos municípios, é hora de empurrar a culpa, é hora de empurrar a responsabilidade, é hora de empurrar os estereótipos para cima do governo federal. Então, a mídia faz esse jogo sujo e eu fico na dúvida, porque eu leio as matérias muitas vezes e fico pasmo como pode alguém se sujeitar a ter um comportamento tão deslavadamente antiprofissional. São dados realmente que a gente começa a se pensar. E eu aqui não vou nominar nenhum nem outro meio de comunicação. São todos. É uma catrefaiada sem fim de norte a sul do Brasil. Infelizmente, por quê? Porque como a agência Brasil não faz o contraponto no fornecimento de conteúdo para jornais, sites do país e faz, na verdade, um tipo de jornalismo no mesmo padrão de falta de qualidade ideética de Globo, UOU e Estadão, os jornais quando publicam notícias nacionais, os jornais que a gente pesquisa no nosso clipping, quando eles partem para notícias nacionais, é com esse viés de tirar a responsabilidade dos governos dos estados e dos municípios e empurrar tudo para cima do governo federal. Isso tem um nome, ao menos no meu tempo, se chamava picaretagem. Não sei se já mudou nos dias de hoje. Vamos embora? Lembrando que o nosso Yetis agora está às 10 da noite, todos os dias, conversas muito agradáveis, sem a cobrança de superchat, claro, se a pessoa quiser contribuir, é a mesma coisa do que agora na apresentação aqui na Hora do Café. Nós não cobramos superchat para interagir com as pessoas. no entanto, se as pessoas quiserem contribuir, será de muito, muito bem recebido por nós, porque precisamos fazer investimentos e precisamos fazer sempre melhorias. Vamos dar uma passada nas notícias? Seguimos na nossa luta em rumo aos 100 mil, cada dia mais engraçado porque a gente não tem nenhum mecanismo de controle sobre inscrições ou não, recebe as notificações no e-mail, mas a quantidade de desinscrições de um dia some 250 inscritos, depois voltam 10, depois somem mais 300 e a gente está ali na faixa de 84 mil inscritos, mas vamos sim, chegar a 100 mil inscritos sem pagar nenhum centavo, sem investir nenhum centavo em compartilhamento só contando com a sua participação. vamos embora, vou botar o óculos aqui para ler que fica mais fácil, né? A Prefeitura de São Paulo vai liberar a partir de hoje a volta do funcionamento com atendimento público do comércio de rua e das imobiliárias da cidade. São Paulo é exemplo, a cidade, o estado, o Rio e outros são exemplos acabados da incompetência e da irresponsabilidade dos gestores públicos. o comércio poderá abrir as portas entre 11 e 15 horas, as imobiliárias vão poder abrir também por 4 horas, desde que o funcionamento não ocorra durante o horário de pico. Outra notícia, levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina em parceria com a Universidade de São Paulo divulgado ontem, aponta que no país 422 mil médicos têm idade inferior a 60 anos, ou seja, estão aptos ao atendimento de pacientes com Covid. Para com isso, essa matéria também é forçação de barra. Dermatologista vai ter aptidão para fazer atendimento de Covid? Oculistas? Não, tem umas coisas assim que a mídia fala que eu divulgo só para vocês verem como é a situação. E a briga entre os egos de prefeitura e justiça continuam em alta. O Tribunal de Justiça do Rio voltou a liberar a flexibilização das medidas restritivas de combate à pandemia decretadas pelo governador Witzel e pelo prefeito Trivela. Então já não é mais o prefeito e o governador que definem, mas sim o juiz é um juiz. Olha, essa decisão do STF foi um troço daqueles que a gente tem que tomar um café para se acalmar. Maravilhoso. Há um copinho aqui durante a semana é de abstinência sempre, mas aqui um copo da Nortenha que é uma cerveja uruguaia. Então vamos embora aqui. Pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços de Turismo estima que o dia dos namorados que é como era namorado no dia 12 de junho, né, terá queda de 43,1% nas vendas do varejo em todo o país. Só? Pensei que seria mais. Vamos girar as notícias às manchetes? Correio do Povo de Porto Alegre estudo de Howard indica que o vírus já circulava na China em agosto de 2019. Vamos ver qual é que vai ser a posição agora da OMS. OMS é cada besterol que essa OMS me solta de conta. Gazeta do Sul Santa Cruz do Sul é a 15ª em potencial de consumo no Rio Grande. Jornal NH demissões na indústria de calçados começam a perder força. também não tem mais ninguém pra demitir, né, meu? Notícias do dia de Florianópolis. Prefeitos da Foz do Itajaí, do Rio Itajaí, definem retorno do transporte coletivo. As linhas de ônibus municipais devem retomar na próxima terça-feira, dia 16, e as intermunicipais apenas no dia 2 de julho. Foz do Iguaçu ali, Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú, Pissarra, aqueles municípios ali. Uma região muito bonita, por sinal. Gazeta do Povo de Curitiba em crédito das fake news é arbitrário? O próprio STF vai definir, decidir nessa quarta. É, acredite. Eles criaram o inquérito, conduziram o inquérito que não pode, e agora eles próprios vão julgar se ele é legal. Eita, Folha de Londrina, Câmara, lá do município, aprova em primeiro turno empréstimo de 30 milhões para a Sercomtel. Lembrando que a Sercomtel é a única, é uma empresa de telecomunicações com sede em Curitiba, opera a telefonia fixa, é a única operadora hoje ainda pública do país. Está tentando, eles estão tentando privatizá-la. Mas como está feia, mal de pernas, né? Então, Sercomtel. Diário dos Campos, chuvas afastam o risco de racionamento de água em Ponta Grossa. Jornal do Comércio de Recife, Pernambuco, registra menor número de casos de coronavírus em 24 horas desde 5 de maio. Parece que na medida em que a Polícia Federal, as polícias vão chegando para perto nas investigações, mudam os dados e os números. Vocês já perceberam isso, hein? O Fluminense de Niterói, em maio, pedidos de seguro desemprego chegam a 960 mil, isso em nível nacional. Folha Vitória, Serra volta a ser o município com mais infectados pelo coronavírus no Espírito Santo. Jornal Extra de Alagoas, uma situação causada também pela crise que nós vivemos. Para evitar suicídios, Prefeitura de Maceió vai instalar grades de proteção na ponte do Reginaldo. Tribuna do Norte, governo do Rio Grande do Norte repassou 4,9 milhões para respiradores sem contrato. Pagou antes. É, isso, a farra foi grande, velho. Meu, olha, Correio da Paraíba, hospitais seguirão funcionando após pandemia, diz o governador. Olha só. O governador da Paraíba, João Azevedo, do Cidadania, anunciou nesta terça-feira que os hospitais implantados para tratamento exclusivo da Covid-19 seguirão disponíveis à população mesmo quando a pandemia acabar. Quando sair do foco, aí eles fecham tudo. O liberal de Belém, trânsito no centro comercial passa por mudança a partir de hoje, quarta-feira, dia 10. E uma outra notícia, aparece também na medida em que a Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério, Tribunal de Contas vai chegando perto dos rolos que foram feitos nos estados e municípios, voltam outras preocupações com outras doenças. Então, olha só. Pará atingiu pouco mais da metade da meta de imunização contra a gripe e influenza. A região de Itabuna, Prefeitura fica com a verba da Santa Casa. É a briga para o dinheiro. Falando em dinheiro, tem uma música lá no Rio Grande do Sul que diz o seguinte, governo e China não devolve dinheiro para ninguém. Tribuna da Bahia, Ministério Público Federal instaura inquérito para apurar compra de respiradores pelo consórcio nordeste. Consórcio do nordeste é mais ou menos uma confraria. Vocês entenderam, né? Cruzeiro do Sul de Sorocaba, vereadores de Sorocaba barram redução dos próprios salários. Ah, é. Novidade. Você não viu o Inhom ontem quando foi dito que era para baixar o salário dos deputados? Não. Vão baixar dos servidores públicos. Nosso, não. Certo. Projeto para ajudar no combate à Covid-19 nem foi apresentado sob a alegação de inconstitucionalidade. Antes de ser apresentado, já tinham o parecer jurídico de que era inconstitucional. A tribuna de Santos Defensoria Pública pede ampliação da distribuição de cestas básicas. Correio Popular de Campinas, calçadão da 13 de maio volta a ficar lotado. Apesar de muitas pessoas estarem usando máscaras, milhares delas voltaram a se aglomerar em frente às lojas nesta terça-feira. Claro, reduzo ao horário de atendimento, as pessoas vão se concentrar naquele horário. Deveria exatamente o contrário, era ampliar o horário de atendimento. Mas, botar isso na cabeça de gestor público é muito difícil, né? Diário do Nordeste, pelo menos 16 deputados se preparam para disputar prefeituras no Ceará, deputados estaduais e federais. Minha tese, se você quer, isso tinha que mudar na legislação. Se o cara foi eleito para deputado, ele foi convidado para virar secretário de Estado, ele foi eleito vereador e é convidado a ser secretário municipal, renuncia ao mandato, puft, e aí vai ser. Aqui no caso, vai ser candidato, vai disputar as eleições municipais, renuncia ao mandato de deputado, de senador, e aí vai tentar. Do jeito que está, é uma grande safadeza. Na verdade, eles vão lá porque tem que formar cabos eleitorais e tem o din-din do fundo eleitoral, né? Nunca se esqueça, é muito dinheiro, mais de dois bilhões. Campo Grande News, olha, gosto desse site. Com fronteira aberta ao crime, polícia apreende mais droga e contrabando. A fronteira entre o Brasil e o Paraguai, ela só está fechada para os cidadãos honestos. Você sabe disso. Vê se alguma boca de fumo no Brasil todo foi amoestada durante o período de pandemia. Claro que não, vai cortar o fornecimento de droga para a elite, ora. Aí sim seria uma convulsão social. nas últimas horas a polícia aprendeu mais meia tonelada de maconha e carga de celular chinês o queridinho dos brasileiros. Mas em Paraguai, sem contar as outras drogas que a polícia aprende assim, por isso que tem que derrubar logo o Bolsonaro, ou se não esse troço vai ficar complicado, vai faltar, vai faltar droga. Atual Amazonas, pedido de auxílio emergencial já pode ser feito nos Correios, antes tarde do que muito tarde. O estado do Maranhão, consumo de bebidas alcoólicas em casa dispara durante a pandemia. Eu lembro que eu conversando com um filho meu, eu perguntei para ele, filho, ao final da pandemia, o que terá crescido mais? Divórcios, violência doméstica, peso, esse não, alcoolismo. Está aí. Estado de Minas, governo anuncia salário dos servidores de saúde e segurança para a segunda. Profissionais da linha de frente vão receber o valor integral, os demais servidores receberão no mesmo dia a primeira parcela no valor de dois mil reais. Diário do Rio Doce, de Valadares, Auxílio Federal garante mais de 30 milhões para a cidade, mas servidores terão salários congelados. Foi a condição que o governo impôs para encher o bolso dos gestores públicos. Tribuna de Minas, pacientes de cidades vizinhas ocupam cerca de 20% dos leitos em juiz de fora. Folha da Manhã, movimento de passageiros cai 90% na rodoviária de Passos. A Folha da Manhã é de Passos. Triângulo Notícias, governo vai criar renda mínima e retomar a carteira verde e amarela no pós-pandemia. Uma pessoa que vai ter um papel fundamental e vai ter um protagonismo fantástico no pós-pandemia vai ser o ministro Paulo Guedes. Prepare-se. Ele é professor, ele tem uma facilidade de explicar, ele tem uma facilidade de destruir os argumentos da mídia e da oposição. então pode ser o grande nome no pós-pandemia porque ele tem uma capacidade de de mostrar a realidade muito interessante, certo? Eu ia falar outra palavra, mas daí vira palavrão, né? Diário de Uberlândia, homicídios tem queda de mais de 65% nos primeiros meses em Uberlândia. Das redes sociais. Jornal da Cidade Online Justiça determina que Felipe Santa Cruz explica ofensa a advogados e OAB é acusada de fake news. O conceito de fake news é complicado. O que que é fake news? Na minha opinião fake news é uma notícia que é assumidamente feita de modo falsificado. Agora, uma notícia que parte de um princípio geral e depois é desmentido não pode ser tida como fake news. Agora, aqui do caso da OAB a acusação contra os advogados é uma coisa vergonhosa. Lembrou um pouco quando o presidente da OAB inclusive chamou uma advogada de prostituta. Justiça em foco, prefeito paraibano sanciona a lei que proíbe ideologia de gênero nas escolas públicas e privadas da cidade. A cidade, no caso, Campira Grande. De Brasília, Rio de Janeiro. Justiça volta a liberar flexibilização no estado e nos municípios. É uma briga de egos. Ninguém se entende. O STF liberou os pequenos xerifeiros que existem em cada um. Brasil sem medo. Polícia Federal faz operação contra fraudes em licitação no Fundo Municipal de Saúde no Rio de Janeiro. Foi no município de Carapébos, município na micro região de Macaé, na meso região do norte fluminense. acho legal quando você copia assim da Wikipédia. A população é de 14 mil habitantes, censo de 2010. Misto Brasília. Olha, pensa um governador atrapalhado. Eu, desse mal, eu não padeço. Não votei dele. Mas, Ibanez autoriza o eixão do lazer no feriado de Corpus Christi. A decisão do governador já provocou confusão na rede social. É que na W3 passam os ônibus que atendem os trabalhadores. e muita gente sabe como vai ficar agora o transporte público na região. Também recebeu críticas diante das medidas de restrição. Ele restringe o comércio inclusive nas regiões administrativas, cidades do tamanho de Ceilândia, Taguatinga e libera do outro. Uma passada em agência, sites e jornais pelo mundo. El País de Montevideo. Capital Uruguai deixou de ser a cidade mais cara da América Latina. Agora ocupa o quarto lugar. El Mercurio do Chile. Novo plano da fazenda propõe baixar 50% dos impostos de micros e pequenas empresas e dar aval estatal para as dívidas das grandes empresas. A Argentina a caminho de ser a Venezuela. Os empresários mais importantes do país condenaram a estatização da Vicentín. O governo está começando a estatizar as empresas privadas na Argentina. A senha dos peronismos, do peronismo. E o peronismo ainda é pior porque o peronismo ele não é... O peronismo é só uma falange, não é nem de esquerda, nem de direita, é um misto, é uma balbúrdia, é uma salada de fruta, mas uma coisa eles têm como definição, eles odeiam empresários. Não lembra os agrupamentos de esquerda aqui no Brasil, não? Andina, do peronismo, Vicente Ezevalho, defende diálogo com todos os partidos políticos. Deutsche Welle, Turinja, é o primeiro estado alemão a decretar fim de isolamento social. Rádio França Internacional, OMS diz que anúncios sobre rara transmissão da Covid por assintomáticos foi mal entendido. A briga de egos dentro da OMS é tão grande que ninguém consegue mais levar a OMS a sério. e isso é um problema muito grande porque eu posso ter divergências a instituições como a OMS, mas ela seria importante num momento como esse, mas faz tanta atrapalhada. NHK do Japão, mandando um abraço aqui pelo nosso sempre presente Massa Japão, Massa Japão, lá de Santos, que está no Japão. Salário médio no Japão cai em meio à crise do coronavírus. Lusa, aí é constatação da mão grande da China sobre Hong Kong. Pedidos de cidadãos de Hong Kong para residir em Portugal tem aumento notável. O crescimento já se verificava há muito tempo, basicamente desde junho do ano passado, mas nas últimas semanas disparou. ANSA, casos de mortes na Itália sobem pelo segundo dia seguido. É a chamada segunda onda, afinal de contas, ainda não quebraram todas as empresas para a China tomar conta do comércio mundial. Então, eles vão soltar uma segunda onda, talvez, até com outro vírus, porque a ideia básica é quebrar o comércio mundial para a China comprar tudo na bacia das almas. Financial Times, investidores de varejo apostam em empresas americanas falidas, subindo novamente. O vigor da economia americana é algo que espanta as pessoas. La Vanguardia, o comércio em Barcelona vê empresas fechando e teme um outono negro. Posso falar outono negro? Vou usar um sinônimo outono complicado, mas é como está no título. Agência Brasil, TCE, proíbe o Estado do Rio de contratar OS para hospitais de campanha. Antes de finalizar, vamos tomar um cafezinho. bom, vocês acompanharam ontem que o ministro Alexandre Moraes, já dentro de um roteiro de um script esperado, ele pediu vistas ao processo da cassação da chapa Bolsonaro-Maurão. A votação está muito confusa, está todo mundo querendo manter o caso em aberto porque funcionaria como uma espécie de espada de Damocles sobre a cabeça do governo Bolsonaro mantendo sua pressão. Essa é a estratégia. A estratégia não é resolver nada, é através da pressão, através das ameaças, manter o governo Bolsonaro parado. Mas vão quebrar a cara. A ideia deles é levar isso até 2022, custe o que custar. Acontece que essa estratégia não vai conseguir quebrar o compromisso e o comprometimento da sociedade e o respaldo que a sociedade dá ao governo Bolsonaro. Pelo contrário, na medida em que esses focos são claramente identificados dentro do Congresso Nacional, dentro do Judiciário, dentro da mídia, a sociedade vai se fechando cada vez mais no entorno e ao redor do presidente Bolsonaro. Vocês viram a matéria que eu fui lá fazer da quantidade de pessoas na porta longe lá desde as duas da manhã esperando para estarem durante 30 segundos, um minuto com o presidente. As pessoas chegam lá às duas da manhã. lá não tem nem banquinho para sentar, lá não tem nada. É do relento, é uma grade fria, certo? E as pessoas ordeiramente não a ultrapassam e não tinha nenhum guarda quando eu lá cheguei. É apenas uma barreira física que é respeitada. Essa é a diferença de um cidadão ordeiro e pacato. Por isso que as polícias municipais e as guardas municipais e as polícias têm tanta facilidade em manter o cidadão dentro de casa porque o cidadão de bem ele é cumpridor da lei assustadoramente mas é. Então quanto mais eles forem forçando tentando botar o pé em cima do presidente mais isso vai passando para a sociedade como uma afronta a ela sociedade. Observe o julgamento ontem foi uma baita o júri em si é uma encenação é um momento circense e um julgamento dessas cortes superiores com televisionamento é um momento de uso de todos os termos do juridiquês mais arcaico mais enfadão e repetitivo do mundo. e aí há sim uma estratégia hoje já entra o processo da fake news depois entra mais isso mais isso mais isso o ativismo político do judiciário é uma coisa complexa mas que nós não podemos perder de perspectiva o que há por trás disso quais são os interesses que movem essa ação porque de uma maneira muito clara de uma maneira muito escancarada hoje a posição por exemplo do STF enquanto corte é de manter tudo o que foi destruído durante a passagem das esquerdas pelo poder o plenário o plenário o STF como um todo tem se posicionado permanentemente contra qualquer mudança proposta pelo governo por quê? porque esse é o compromisso de quem lá foi posto para defender coisas digamos acordadas e isso é ruim porque enquanto nós não tivermos um processo de alteração da composição da corte pelo menos com um ou dois ministros mais conservadores nós teremos essa situação muito delicada muito estranha e o ativismo jurídico o ativismo político do judiciário é algo muito preocupante porque acima dele ninguém pode se posicionar inclusive com interpretações complicadas como fez ontem o digníssimo presidente do STF dizendo que as forças armadas não podem se arvorar em poder moderador como que não? eu sei que o STF faz a cada momento de acordo com as suas conveniências e seus interesses interpretações da constituição basta lembrar quantas vezes foi levada plenário a questão da segunda instância que enquanto não se formou uma maioria pelo fim da prisão após a segunda instância os membros do STF não sossegaram e isso tudo se repete dentro de um jogo de uma encenação enfadonha onde nós somos tratados como otários como coadjuvantes de segunda terceira quarta quinta sexta sétima ou oitava categoria lembre-se o enfrentamento será durante todo o mandato do presidente Bolsonaro e se acontecer a sua esperada reeleição será assim até 2026 até o final de 2026 quando nós teremos também a oportunidade de transformar o Abraham Weintraub em presidente da república para desespero de alguns militares que hoje usam a imprensa e as redes sociais de esquerda para atacar o Weintraub o governo Bolsonaro não tem apenas inimigos externos já bem definidos ele também tem muitos inimigos sob o manto camuflados nada discretamente de inimigos verdadeiros chegamos ao final do nosso na hora do café dessa quarta-feira que tenhamos todos um bom e abençoado dia nos vemos durante a nossa programação e a noite nos reencontramos no Yetis às dez da noite um abraço e a noite e a noite e a noite